É assim? É assim? Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Entre os braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro, estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Seu coração pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me dá Me mandas Em teus braços é o meu descanso 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 Se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me dá Em teus braços Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso